Na literatura, nós temos dois nomes para esse diagrama, que são os diagramas de fase cinética, onde o tempo será considerado, como nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, e também ele é chamado de curvas, tempo, temperatura, transformação, ou curvas TTT. São dois números que são bastante utilizados na literatura e se referem ao mesmo tipo de diagrama. Então, se forem procurar na internet, em geral, o curvas TTT é o nome mais usualmente encontrado. Bem, aqui, então, lado a lado, nós temos o diagrama de equilíbrio e aqui nós temos o diagrama cinético. Bom, no diagrama de equilíbrio, como já comentei com vocês, nós temos a variável temperatura, sempre aquela situação que nós temos que analisar de início, qualquer diagrama de fase, quais são as variáveis, além das fases, obviamente, mas tem as variáveis que são importantes, as variáveis de controle. Então, nós temos aqui a temperatura e temos a concentração da liga, ou o teor de carbono, ou o teor de soluto que é adicionado para formar o aço, no caso aqui, que nós estamos avaliando. E a taxa de resfriamento aqui é constante. O que significa isso? Significa que o tempo, que nós, entre dois resfriamentos sucessivos, este tempo é suficientemente longo para que a transformação se dê por completo. No caso aqui do diagrama cinético, nós temos a temperatura como uma variável e a outra variável é o tempo. A concentração é constante. Então, nós temos composições constantes para este diagrama. Diferente deste daqui, que nós temos várias composições aqui, então, cada diagrama cinético é para uma determinada composição. Então, nós temos as fases também. Então, a austenita, aqui nós temos a perlita, que é a nossa conhecida, temos mais duas fases metaestáveis, que nós vamos também explorar um pouquinho mais à frente, a bainita e a martensita. Então, essas duas fases aqui, em função da cinética e da transformação de fases, elas não são previstas no diagrama de equilíbrio. O diagrama de equilíbrio, então, nós sempre teremos, ao final, uma microestrutura bifásica, ferrita mais sementita. E, no caso, em algumas situações, essa ferrita mais essa sementita, ela vai ser representada pela perlita, como também nós já estudamos isso em outras aulas. Bom, no diagrama de equilíbrio, para cada ponto deste aqui, que seria um estado, para uma determinada composição aqui, nós temos a composição eutetoide, e cada estado aqui de temperatura, nós conhecemos a sua microestrutura. Então, para esse estado, nós temos uma microestrutura bem conhecida, para esse estado, nós temos uma microestrutura também bem conhecida, bem determinada, e para esse estado também, nós temos uma microestrutura bem conhecida, bem determinada. Por que isso é possível? Isso é possível, porque, como foi dito anteriormente, entre duas, vamos dizer assim, dois estados diferentes aqui, da passagem desse estado para esse estado, ou desse estado para esse estado, em função da redução da temperatura, porque a temperatura vai sendo reduzida gradualmente, nós temos que a difusão atômica, ela vai ocorrer de forma que ela se esgote. Então, o tempo vai ser suficiente para que todos os mecanismos, todos os processos de difusão atômica, eles possam ser encerrados durante a nossa transformação de fases. Traduzindo isso, significa dizer o seguinte, que a microestrutura, que nós observamos aqui, depois que ela foi transformada, a sua energia livre é mínima. Por isso que o diagrama chama-se diagrama de equilíbrio, porque cada fase, que nós observamos no diagrama, esta fase é aquela na qual a sua energia livre é a mínima. No caso do diagrama cinético, note o seguinte, nós temos duas fases aqui, que são fases chamadas fases meta-estáveis, ou seja, essa fase baienita e essa fase martensita, elas não irão apresentar, no caso, a sua energia livre mínima. Por isso que essas fases aqui, elas não estão previstas no diagrama de equilíbrio. Elas vão estar previstas, como nós vamos ver, este tipo de transformação nos diagramas cinéticos, no qual agora o tempo, ele é uma variável muito importante. Então nós vamos associar a velocidade com que a fase original se transforma na fase produto em função do tempo e também, obviamente, em função da taxa de resfriamento. Então mais à frente, num próximo vídeo, nós vamos estudar bem como funciona este diagrama. Antes, nós vamos observar como é que este diagrama é formado. Então, sempre vamos partir, a título de exemplo, pelo diagrama de equilíbrio, que nós já conhecemos. Então nós temos aqui o estado inicial, aproximadamente aqui a 800 graus Celsius, e temos o estado final, aproximadamente aqui a 600 graus Celsius. O que é que nós sabemos desse diagrama de equilíbrio para essa concentração? O estado inicial está no campo austenítico, então a microestrutura é austenítico. O estado final está no campo bifásico, sementita mais ferrita. Neste caso, como a composição é o tetóide, a nossa microestrutura é uma microestrutura perlítica. Então nós vamos ter todo o volume composto pela perlita. E entre o estado inicial e o estado final, nós vamos ter a transformação, uma região de transição, de transformação de fases. A fase sempre inicia com a nucleação e depois nós temos o crescimento. Então nucleia e cresce até que a transformação seja completada. Bom, agora se nós pensarmos o seguinte, vamos sair da situação inicial, da microestrutura inicial, até a microestrutura final. Mas neste caso, a redução de temperatura é uma redução imediata. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, que nós temos dois ambientes, um ambiente a 800 graus e um ambiente a 600 graus. Então vamos tirar o nosso material desse ambiente a 800 graus e vamos colocar o nosso material neste ambiente a 600 graus. Esta redução de temperatura é chamada de super resfriamento. Então houve, né? Obviamente um super resfriamento num delta T aqui aproximadamente de 200 graus Celsius. Então o que é que nós iremos observar? Nós iremos observar que vai existir um tempo no qual a nova fase, ela nucleia e nós vamos ter um tempo também no qual esta nova fase irá crescer até se transformar completamente. E este tempo de nucleação e este tempo de crescimento está associado a este super resfriamento que eu mostrei aqui. Então dependendo do super resfriamento, nós vamos ter tempos diferentes para a nucleação e tempos diferentes para o crescimento. Então notem, agora aqui nós temos duas temperaturas diferentes. Então nós saímos do estado inicial, temos um ambiente a 800 graus e colocamos primeiro aqui num ambiente aproximadamente em torno de 700 graus e temos um outro ambiente a 600 graus. Então tiramos o material do estado inicial e colocamos no estado a aproximadamente 700 graus. Então nós vamos ter um tempo de nucleação e depois temos um tempo de crescimento. Pegamos o mesmo material, tiramos do nosso forno a 800 graus e colocamos lá um pouquinho abaixo de 600 graus Celsius. Como o super resfriamento T2 aqui é maior que o super resfriamento T1, o ΔT aqui é maior, então aqui nós temos um ΔT de aproximadamente 100 graus e aqui nós temos um ΔT um pouco acima de 200 graus, o tempo de nucleação ele é menor, já que o super resfriamento é maior e o tempo de crescimento também será menor. Então notem que se nós traçarmos várias curvas para diferentes temperaturas, nós temos então tempos de nucleação e tempos de crescimento diferentes. Se nós então plotarmos esses tempos num gráfico onde será confrontado a temperatura com o tempo, nós teríamos esta situação aqui. Para a temperatura T1 nós temos o tempo de nucleação, que é o tempo do início da transformação de fase e o tempo de final de crescimento, que é quando a fase ela foi efetivamente encerrada. Então vamos fazer isso para a temperatura T1, vamos fazer isso para a temperatura T2 e se nós tivermos várias outras temperaturas aqui, nós teríamos então vários pontos sendo traçados no nosso gráfico. Então agora aqui é só unir os pontos e temos as duas curvas, a curva de início de transformação de fase e a curva final de transformação de fase. Então, do lado esquerdo nós temos a fase de origem, nós temos aqui entre as duas curvas uma região mista, que é a região de transformação de fase e do lado direito da curva final de transformação nós vamos então ter a fase produto. Por isso, é desta forma que esses diagramas cinéticos eles são e estão feitos, são produzidos, são elaborados. E por que novamente cinético? Porque cinético vem do tempo, do tempo de transformação. então agora esta variável tempo ela implica como nós vimos aqui para super-resfriamentos pequenos, ou seja, super-resfriamento próximo a temperatura de início de transformação de fase que no nosso caso aqui a temperatura é o tetóide nós temos um tempo de transformação de fase nota aqui essa distância aqui é bastante longo então o tempo é longo se o super-resfriamento for rápido o tempo de transformação de fase ele é curto então por isso que nós temos diferenças do tempo de transformação da fase inicial para a fase produto é a razão desse diagrama ser chamado de diagrama cinético ou curvas TTT tempo temperatura tempo cada variável tempo temperatura em função do super-resfriamento e T de transformação de fase no próximo vídeo então nós vamos explorar em maiores detalhes o nosso diagrama de fases cinéticos ou as nossas curvas TTT então até mais TTT o TTT o